Breve Jovem Bradesco traz pra você High School Musical The Ice Tour! Celebre a dança e a música, sinta a energia deste sucesso no gelo! High School Musical The Ice Tour! Uma produção original ao vivo! Você curtiu os filmes? Agora, High School Musical 1 e 2 vão agitar você! Dois fenômenos irados no gelo! Estreia 10 de julho no ginásio do Ibirabuera!